O portal realmente vai reduzir custos e prazos para quem vai importar e exportar no Brasil? Sim, vai reduzir prazos e custos e vai reduzir significativamente. Na medida em que todos os anuentes públicos no processo de importação e de exportação estarão trabalhando de forma harmoniosa e por meio do portal. De quanto deve ser essa economia do setor? Olha, a economia é significativa, deve chegar na casa só no primeiro ano em torno de 2 bilhões de ganho para o setor exportador, importador, para aqueles que operam no comércio exterior, só com as medidas iniciais do portal, que é a visão integrada, que já foi entregue em abril e já a partir de agora com as novas medidas, com a anexação de documento, o drawback isenção e a utilização da nota fiscal eletrônica nesse processo. Explica pra gente direitinho o que é esse... a gente entendeu o que é a questão da isenção, mas explica pra gente, pra dona de casa, o que é esse drawback. O drawback é um mecanismo para facilitar as cadeias produtivas, você importa a matéria-prima com isenção para integrá-la na produção de um novo produto a ser exportado e, portanto, reduzindo o custo desse produto que vai para o exterior.